Quero mostrar a vocês aqui a indústria da multa aqui no Ceará, especialmente em Fortaleza, através desse prefeito canalha. Estou recebendo duas multas de trânsito aqui, eu procuro dirigir conforme as leis, conforme as regras aqui, eu estou recebendo uma multa aqui acima das 10 horas aqui da noite. Segundo a MC aqui, a autarquia que foi formada por esse grupo de safado, que está alegando aqui que eu avancei o sinal acima de 11 horas da noite. Então, para quem vai votar nesse prefeito corrupto, safado, a mensagem que eu dou é essa aí, gente, esse ano de 2020 está na hora de lavar toda essa corrupção aqui do Ceará e tirar um indicado, porque esse prefeito já há quatro anos de mandato, vai ser oito de mandato agora, ele não vai mais poder se candidatar. Esse grupo político aqui no Ceará vai querer colocar um sucessor para poder continuar essa onda de patifaria que eles estão fazendo aqui no Ceará, com obras totalmente desastrosas e com essa indústria de multa aqui no Ceará. Está na hora do cearense tomar vergonha na cara, o fortalezense tomar vergonha na cara e botar esse grupo político para fora aqui do Ceará, começando por esse prefeito e o sucessor dele. Então está aí, vocês vão pagar caro por essas multas que vocês estão me enviando aqui, porque eu vou fazer campanha de graça contra vocês, seus vagabundos!